Aplausos Abençoado sírio para todos É baseado nesta palavra do senhor cardeal Sobre a alegria que ele vê estampada no rosto, nos olhos de todos Que eu faço também a minha palavra Mesmo porque eu gosto muito da qualidade humana da alegria E a última palavra que eu escutei Do santo padre Hoje bem-aventurado João Paulo II Quando me ordenava bispo em Roma Exatamente esta palavra, a alegria Dizia ele Dê sempre testemunho da alegria de ter fé E comunique aos outros a possibilidade que todos teriam Da alegria de ter fé Portanto eu vejo É no povo da Amazônia No povo do Pará E particularmente o povo de Belém A qualidade bonita da alegria E eu comungo com esta qualidade E prometo que farei sempre da minha vida O testemunho da alegria De ter fé E de estar no meio do povo do Pará É claro que nestes dias O nosso coração Se volta todo Não é para esta ou aquela pessoa É para a grande pessoa Que é A Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré E já que Eu tenho a palavra E o seu cardeal falou de mim Agora eu vou falar dele Seu cardeal Ele falou da Amazônia Vocês não sabem o carinho E o zelo Com que ele se está Dedicando A Amazônia Ele é pela CNBB Encarregado O presidente Desta comissão Pela Amazônia Para fazer o Brasil inteiro Olhar com interesse E com carinho Para a Amazônia E ele vem aqui Depois de ter percorrido Já a grande parte da Amazônia Indo a São Paulo Celebrado em Aparecida E de Aparecida Vem para Belém Para o Sírio de Nazaré Portanto Em nome de vocês todos Seja bem-vindo Seu cardeal Por nosso meio Eu acho que nem Dom Theodoro Nem eu Precisaríamos falar Mais nada Porque falou Quem pode Isso É para bater palmas Para Dom Vicente Zico Aplausos Aplausos